Olha aquele senhorzinho, ó, tá vindo, tô emocionado, chorando, ó. Como é que você tá com ele? Olha só, segunda vez já que ele tá limpando as lágrimas. Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô vendo que você tá emocionado, passa pra nós o que ele tá acontecendo. O que você tá emocionado? É um desespero. Desespero. É, desespero. Vou dar um prazer aqui, senhor. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Nós não vamos ficar na mão de bandido. Contei a emoção. Isso aí, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor, senhor. Vamos na luta. Vamos na luta. Foi tudo roubado. Tudo roubado. Nós vamos batalhar. Nós vamos pegar de volta. E eu te esqueço. Eu te abençoo as minhas e o que eu vejo é você. E eu te esqueço. E eu te esqueço. E eu te esqueço.